Estou em guerra Não vou ceder A um campo de batalha Que dentro de mim preciso vencer O pecado todo dia Tenho ofertas pra me conter Querendo na base Se infiltrar Mas não vou negociar Não vou tirar a farda No campo de batalha Não vou baixar a guarda O meu alvo não é o sangue Nem a carne É contra principados E contra potestades Bandeira branca não Paz com pecado não Da santidade Eu não abro mão Contra o pecado Eu estou em guerra A santidade eu não vou perder E nessa guerra Contra potestades Armado com a palavra Eu posso vencer Estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra Na luta contra o mal Estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra Contra o pecado Eu estou em guerra Não vou ceder Não vou ceder A um campo de batalha Que dentro de mim Preciso vencer Pecado todo dia Tenho ofertas pra me conter Querendo na base Se infiltrar Mas não vou negociar Não vou tirar a farda Do campo de batalha No campo de batalha Não vou baixar a guarda O meu alvo Não é o sangue Nem a carne É contra principados E contra potestades Bandeira branca não Mas com o pecado Não dá santidade Eu não abro mão Quando eu estou em guerra A santidade eu não vou perder E nessa guerra contra potestades Armado com a palavra Eu posso vencer Estou em guerra Estou em guerra Na luta contra o mal Estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra Contra o pecado Eu estou em guerra Na torre de vigília Não posso vacilar Não é farda a tua palavra Que vai me camuflar O inimigo não vai conseguir Me enxergar Meu alvo é santidade Eu vou avançar Na torre de vigília Não posso vacilar Não é farda a tua palavra Que vai me camuflar O inimigo não vai conseguir Me enxergar Meu alvo é o céu Eu vou avançar Eu vou avançar O pecado Eu estou em guerra A santidade eu não vou perder E nessa guerra contra potestades Armado com a palavra Eu posso vencer Estou em guerra Estou em guerra Na luta contra o mal Estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra Contra o pecado Eu estou em guerra Jornal da Manhã Tua palavra trouxe salvação O discernimento Imunidade para o meu coração Ela me leva a outra dimensão Pra combater o mal Nas regiões celestiais Por isso lutei até transpirar Na guerra sem carne, sem sangue a derramar Guardei os meus pés, o meu coração Com a mente protegida estou Sentando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou Sentando a espada na mão Meu currículo é de campeão Rei dos reis Na palavra estou de pé Na palavra eu é minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei Quando me efese o seis Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defendi Me defende Me ataquei Igreja Glória a Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Igreja Glória a Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Eu tenho o capacete da salvação Eu tenho o capacete da salvação A coraça da justiça no meu coração A coraça da justiça no meu coração Bardei os pés Na preparação Do evangelho Eu já tenho em minhas mãos Espada, escudo Estou pronto pra lutar Prefeita, ataque Não posso vacilar A porta do inferno nunca prevalecerá Contra a igreja que não para de orar Rei dos reis Na palavra estou de pé E na palavra eu é minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei Quando li Efésios 6 Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defendi Rei dos reis Na palavra estou de pé E na palavra eu é minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei Quando li Efésios 6 Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defendi E ataquei Acabei a carreira Guardei a fé Amo 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 Amo